E aí? E aí? Fala dele. Uhul! Olha, a gente ganhou aqui no 2x, né? Ganhamos aqui no 5x, na verdade. A gente ganhou aqui no 5x. Se eu tivesse colhões, eu tinha jogado 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Eu teria tirado a Alp Prince. Vocês pararam pra pensar nisso? Pois é. Com 100 dólares, eu teria pego a Alp Prince. Ah, galera, dane-se. Meu Deus. Ok. Temos uma M9 Gama Doppler no inventário. Temos 800 dol, mano. Nossa, olha, foi até 5, velho. Tira ela, Saulão. Eu queria tentar chegar na Prince, mano. O site tá bom pra caralho agora. Você é louco? Olha o site, velho. Todas as horas, mais de 2. Só que vai ser eu colocar ela no All In, vai dar merda. Eu queria tentar real chegar na Prince. Na The Prince. Ai, velho. Eu pensei em clicar, velho. Eu pensei muito em clicar. Ai, rapaz. Momento de tempo. Agora dá bom. O Pietro zicou, galera. O Pietro zicou. Ele falou, agora dá bom. Eu queria tentar acertar um 10x, mano. Seria Topster. Sem dó a gente fez virar 900. Eu tava querendo a Prince, né? Mas... É louco. Olha, se agora passar dos 10 é sacana, né, mano? Porque eu tava deixando 1 até 10. Tava deixando sem dó até 10. Agora, nossa, quando eu não vou no 10, o bagulho dá 10. Fica vendo, ó. Vai dar 10. Quando eu não vou, o bagulho... Vai. Será que existe um mundo onde passa dos 10 de novo? Existe um mundo, clã? Existe? Não. Nossa. Ai, que maldade, cara. Vamos com 300 aqui, mais 700 aqui, mano. Ok, ok, ok. 1.300, clã. 1.300. Existe um mundo, galera, que a gente chega na Prince? 2k a gente chega numa Prince, clã. A gente já tem uma Prince, na real. A gente tem uma Prince aqui, só que a Prince da Deep Web. Battle Scarred. Quem chega em 2, chega em 3, pô. Olha os 6 querendo me lascar. Mano, vou deixar isso aqui até 5 e vou lá dar 1 milhão e já volto. Coisa rápida. Nossa, por um segundo eu achei que o que eu tinha postado era esse daqui e tinha dado board. O que eu tinha postado é esse daqui e não tinha postado no 1974. O que eu tinha postado é esse daqui? Foi gulosícias. Você é burro, cara. Nossa, o site deu 1,00. 1,01. 1,00. Agora deu 2, pelo menos. Onde? Tem bastante gente entrando no site, porque viram que o site é bom, hein, clã? Exclamação Insani. Quem quiser entrar aqui no Insani, clã? Fizemos 400, ainda temos 800, então estamos com 1,200, mais ou menos. Ok. Ok, ok. 1,589. Maravilha. Mano, estamos quase chegando na Prince F-T, clã. Tem que dar bom essa e depois a próxima. Só tem que dar 2x agora e no próximo. Se der bom nos dois, boa. Maravilha. Nos 2007. Deu God, clã. Aqui, Alp Prince. Fio de teste de 2,000. Minimal Weir 2,500, clã. Vamos garantir com essa de 2,000, vai? Pelo amor de Deus. Vamos garantir essa de 2, e boa. Retirar. 100 dólares a gente fez virar 2,000, velho. Caralho, o maluco é brabo. Tô com 80 dólares no Insane, ajuda a conseguir pelo menos 500. Eu tô indo nessa estratégia de tipo, comecei com 100. Mano, mas aqui a gente deu muita sorte, porque eu coloquei 100. 100 virou 500. De primeira, eu acertei o 100 no 5x de primeira. Então, tipo, a gente deu muita sorte. Aí depois eu pegava 100 e jogava até 2, aí virava 200. 200 até 2, 400. Até 2, 800. Isso fazia o bagulho virar uma bola de neve, tá ligado? Até que a gente chegou nos 2,000. Perdendo, ganhando, perdendo. Eu dei vários all-ins, mano. Eu dei vários all-ins. Então, tipo, às vezes dá merda, às vezes dá bom. E é assim que a gente vai indo, tá ligado? 100 doll virou 2k agora. Maravilha. Só que você tem que pegar uma sequência boa de 2x pra dar god. Ó, ela veio o fio Tested. Show. É, eu pedi a fio Tested. Tinha que vir fio Tested mesmo, né? Pelo amor de Deus. Se não viesse, que era o problema. Aí, já aceitei aqui, clã. Vamos ver o float que ela veio? Get Float 031. Float não tá ruim, não, tá? Vamos inspecionar ela no jogo, ver se ela tá bonitona. Nossa, é bonita. Essa AWP eu acho que só muda o brilho, mano. Eu acho que essa AWP só muda o brilho. Conseguimos, mano. A meta da live era conseguir essa AWP e ganhamos a AWP. É isso. Bonito, né, clã? Bonita pra caralho essa AWP. Vamos lá, rapaziada. Lembrando, quem quiser depositar aqui no Insane, é só clicar aqui, é entrar aí, exclamação Insane, clicar em recarregar, cuponzinho SAULO. E toda vez que for depositar de novo, tipo, ai, Saurão, vou depositar agora. Não esquece que sempre que você for depositar, você tem que entrar no seu perfil e usar o cuponzalo 30 pra garantir os 30% em todos os depósitos. Maravilha? É isso, clã, o Insane é top. Quem quiser apostar aqui no Insane, vale a pena. Vale a pena. Não esquece que você for depositar,